E aqui atrás com o Iago Canta o campeão, voltou a torcida do NAC Olha o Iago, tocou a bola aqui o Iago Iago gira pra trás, Nacional vai brincando com a bola Bola levantada na ponta esquerda, olha o Pablo Agora tocou na frente, a chance é boa, a chance é boa do Nacional É o Cacá Vai bater pro gol, defendeu, soltou, agora passou É gol, 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 gol Do Nacional, gol do Nacional, Icaro Amarildo Iquinho, ele não foi na primeira porque se fosse estava na banheira Levantou o braço, o Vinícius percebeu, tocou bonito O goleiro não segurou, Iquinho Tocou pro fundo da rede O Nacional faz 2 a 0 e vai conquistar E o palco é batendo bandeirinha A agressão do Industrial, que coisa feia O Matheusão também chegou junto Ponto a pé no juiz, todo mundo querendo brigar com o juiz, agredir o juiz É segurando, não tira o brilho do Nacional, campeão justamente, jogando limpo Uma grande, uma grande vitória do Nacional Tá aqui o Leonardo, o Leozinho, mais uma vez, o último que vai classificar Eu sou pequeno, Leão Ele chorou no nosso Leão Obrigado, obrigado, Cadu Não tem polícia Agradecer essa torcida ali, muito feliz O Leão tá chorando até os prantos Olha o que que vai acontecer Olha o palco menos Segurança, tem que pedir segurança Segurança não adianta nada, aquele é a polícia que tá aqui no campo Não tem polícia Segurança não pode fazer nada Daqui o nosso Leonardo Agora apareceu, vai andando devagarzinho Tem que correr O policial fica andando devagar Tem que correr pra proteger o cara que tá sendo agredido Tá entrando em campo todo mundo Tem um ralado ali o jogador Vai lá pra agredir A polícia tá lá Agora a polícia chegou, hein Mas a polícia não corre Tá deixando agredir todo mundo Polícia, pra gente, tataruga Vamos chegar aqui pro lado do torcedor da sociedade Vou mostrar coisa bonita Coisa feia Escândalo Vou tentar mostrar o Leonardo aqui de novo Aqui a galera Faz a festa do Nacional Incrível a festa do Nacional Meu amor de Deus Incrível Merecido Ganhou na bola A equipe do Nacional Grande futebol Vamos tentar chegar aqui na galera Escândalo Deixando Não vai ter nem entrega de troféu Como é que vai entregar troféu Uma desgraça dessa Isso não é futebol Isso não pode acontecer no futebol Tem que aceitar Aqui na festa Tem que aceitar a realidade Vai lá, vai lá Tentando chegar aqui na